E aí rapaziada desse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal falando de dentro de um carro bem icônico dos anos 90 o veneno banquinho de couro você já viram aí pelo título do vídeo já sabe qual é estou dentro de um tempo para turbo style para um parceiro 8 válvulas direto para injeção programável e o carro tá aqui para a gente começar um acerto maneiro em uma injeção programável da Pandu então vou mostrar um pouquinho com detalhes aqui o carro mais para frente a gente vai mostrar alguns defeitinhos que achamos e algumas coisas que temos que resolver e futuramente mostrar o acerto dele andando com ele na rua tal que ele ir para lá então fortalece aí para gente aí no vídeo que ajuda para caramba aí o canal é parceiro então é isso vou mostrar aqui com mais detalhes vendo o carro já tá mostrando um pouquinho carro ele não tá totalmente montado tem algumas coisas aqui que eles estão desmontados até por questões de tá mexendo ainda tá enfim injeção também tá solta vamos mostrar aí com detalhes mas eu vou começar a mostrar lá fora tudo se trata de um tempo para turbo aí o temprão não sei o ano exatamente ó para turbo não sei o ano mas é um tempo para estar ali com e os faróis de neblina amarelos na maldade eu acho que essa rodinha é do estilo aí que estão aí na medida vamos ver aqui ele tá na medida 225 45 17 pneu até bem carnudo tem que dar só uma enchida tô achando ele aqui tá meio baixo também surgindo porque tem três dias que tá chovendo então não tá dando para trabalhar então ele tá sujo mesmo tá bonito tá sem sufilme as lanterninhas a traseira do bichão escapezinho ali que já designa maldade e que também tem para turbo style meu parceiro tá aí esse é o carro que vem aqui para nós para gente poder dar um grau no acerto do carro aqui na frente também já dá para ver uma maldade gigantesca que é e olha o tamanho do intercooler ele começa aqui embaixo se você olhar aqui a frente do carro olha o tamanho do intercooler o intercooler ele pega aqui e ele vem daqui até aqui em cima olha o tamanho do intercooler brother na frente do carro o intercooler é muito grande muito grande mesmo tamanho da colmeia dele aqui ó ele é muito grande muito grande ver um pouquinho mais dele aqui ver mais um pouquinho aqui ó ele vai até aqui em cima é muito gigante é muito gigante só minha mão aqui ó minha mão pequena olha quantos palmos tem aqui ó a pai mais um pouquinho dois palmos assim mais uns dois dedos tá faltando caramba o carro tá aí ele acha que ele é um preto é o que tá aparecendo aqui se ele não for um azul escuro mas eu acho que é um preto parece até um azul mas aquele preto azulado eu não sei dizer mas eu vou chutar que seja preto aqui dentro do carro aqui ó o carro já é bem para um carro dos anos 90 olha a porta leva aqui tipo um camurço aqui um não é um alcantara mas parece um camurço pode ser até um alcantara e eu não sei né vidrinho elétrico se não me engano acho que até o retrovisor elétrico porque não tem regulagem aqui banquinho elétrico banco que ele tem regulagem aqui de altura para frente para trás aqui o encosto também você dá uma regulada tudo elétrico tudinho 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 algumas coisas que a gente vê aqui também no painel também tem aqui que era o que era melhor antigamente o como meio que o computador de bordo né onde mostrava algumas coisas aqui porta aberta porta-mala né se a luz de freio tá queimada né que ele mostra aqui os tops se tá aceso aqui as luzes o painelzinho que a gente quase não vê hoje em dia tão completo compressão de óleo combustível rápido velocidade pressão de turbo RPM aqui é temperatura de óleo e temperatura da água bem completo bem completo galera muito muito coisa que a gente não vê mas hoje em dia aí ó ó ó o sim outro pressão de óleo turbo RPM lá no canto é muito completo muito aí aqui tem já uma alavanquinha da maldade a injeção lá tá solta infelizmente que temos ar-condicionado temos um computadorzinho de borda aqui também aí aquela parada que eu já falei para você tá solto aqui tá solto aqui até uma das peças e tá ali ó luzinha ali na porta eu acho que isso aqui é esse aqui eu não reparei ó tá acendendo também ó luzinha na porta coisa que remete aos anos 90 banquinho de couro encosto aqui ó o cotovelo para o braço temos aqui também ó couro aqui também ó do freio de mão e aqui tem alguns comandos ó certeza que é vidro traseiro o vidro o retrovisor elétrico aqui trava trava os vidros né para não subir possivelmente deve ser os traseiros banquinho de couro atrás ó que bonitão da hora muito da hora carrinho muito top e o mais legal confortável para diacho mano e essa aqui é a visão do cockpit vamos colocar a câmera assim só para vocês terem noção essa visão que temos do cockpit agora para vocês só faltou um teto hein só faltou um tetinho mas sem teto carro já é top aí tem mais isso aqui também ó que eu esqueci de mostrar sistema de iluminação bem diferenciado já também com alarme de fábrica não tá dando muito para enxergar aqui ó agora agora acho que vai dar olha isso rapaziada é top né ver se vai acende aqui sei que não deve tá acendendo é que pena mas aí top né vou mostrar também o motor né não pode passar em branco abrir aqui lá o capô a gente também tem que mostrar a maldade que está por baixo do capô e aqui é a maldade maior temos um motor 2.0 8 válvulas por mais que ele tenha dois comandos eu aprendi isso porque para mim o carro era 16 válvulas por ter dois comandos mas não os antigos e só tinham duas válvulas por cilindro então ele tem é duplo comando porém ele é um 8 válvulas 16 válvulas é um pouquinho diferente ó como é que o coletor de admissão 2.0 turbo injeção eletrônica realmente não sei se isso aqui diria que seriam duas válvulas por cilindro é que tem a 2 ac t para quem é entendido pode falar aí para a gente as mangueirinhas vermelhas de pu fazer a linha de vácuo depois eu vou até dar uma olhadinha nisso aqui aqui também eu acabei de olhar um pequeno defeito aqui ó pressurização ó ó válvulasinha acho que é tial ou é a cópia da tia lá aqui em cima não tem o nome mas certeza que é cópia da tia o bobininha de corsa certo direção hidráulica aqui tem um arrefecimento aqui ele tá com uma sonda dá para ver aqui também uma sonda estreita ela tá até ligada mas não tá mais funcionando para a gente tem uma wide que tá passando por esse lado aqui que a gente instalou ontem tem uma hora de passando aqui e essa elétrica não foi feita por mim ela já veio assim ficar só veio para acertar e o mais legal de tudo esse carro aqui ele vai andar na gasolina pode o início seria a gasolina pode mas o dono mudou de ideia doeu um pouquinho no bolso quando a gente foi abastecer o carro aqui que eu acho que ele chegou a mudar de ideia e vai para a gasolina comum não é muito legal botar gasolina comum até por causa da qualidade que a gente tem do combustível e tal né aqui no brasil e por mais que também a injeção programável não tem sensor de detonação então isso implica um pouquinho para andar esses carros aqui na gasolina mas não tem problema a gente consegue fazer sim um acerto também infelizmente vai ser na comum o ideal seria a gasolina pode aí seria totalmente garantido radiando aqui ó com duas ventoinhas ó tem uma aqui e outra aqui isso aqui gela para de acho já anotei que ele tá sem válvula termostática porque aqui no painel ele dá uma temperatura e na injeção programável da outra isso é um problema que a gente vai falar em outro vídeo de alguns problemas que nós temos aqui que temos que solucionar carrinho também tem um controle Zinho aqui ó de lenta por uma outra válvula aqui por pwm e basicamente é isso que temos aqui galerinha acabou de pistola o carro hoje andamos um pouquinho com o carro vou largar um vídeo aí só para vocês verem como é que foi o lance na rua e é isso rapaz carrinho que a gente vai acertar que eu nem mostrei né mas ele tá com uma pão do passei batidão mas ele tá com uma pão do power inject deixa eu gerar a chave aqui se eu tivesse com a chave aqui vou dar uma girada na chave para vocês verem aqui ó girar a chave é um painelzinho aceso ó ó uma power inject e tem um pi 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 só espero que não seja o c4 aqui querendo armar da ligadinha rápida porque esse carro aqui ele tá meio barulhento só ligar rápido aqui ó é não vai ligar se eu e peraí voltamos aqui vizinha de chamou ele que viu o carro ali ficou alucinado então vamos dar uma partida porque agora vai né porque ó ó ó tá indicando até a portinha aberta né porque lógico que tá aberto o barulhinho e agora é o barulhinho da criança velho e ele só tá com tem um cotô que só tá com os capa embaixo só tá aí funcionando o pico de 85 libras daí ó o assovio em bichinho assovia e assovia pra pô ó e aí ó e a turbina chaveirinho gostei para vocês ó que a turbina original é um pouquinho babadinha né e tá com a acho que eu tô vendo que a água tá desligada também né aí é pequenininha mesmo a sonda foi instalada aqui ó são do aide aí ele tá chovei tá fazendo barulho no meio do carro o atleta lhe ó achei ó o escape terminando ia cadê de onde foi que eu vi o escape onde estava terminando a não vai focar não mas acho que ele termina a gente cadê eu tava vendo aqui achei que eu acho que ele tá com corte no no fundo ali do escape mas tá aí ó ela tá ligada a mangueira aqui isso aqui vai da onde que eu não tô vendo não sei sinceramente mas tá aí ó e com o uso fica bem difícil né agora sim é o bichinho tá aí e que de ti tem nada demais não e é isso rapaziada apresentação do tempo a turma breve a gente vai começar os acertos depois a gente vai fazer um outro videozinho aí e boa beleza então mais uma vez ó fortalece aí para gente tamo junto é o próximo vídeo aqui do tempo vai ter outros tá vai ter outro só um spoiler para vocês esse é só o primeiro vai ter mais tempo aqui no carro então tamo junto valeu e aquele abraço